Mais um teste aqui da Action Care Osmo Action Isso aqui é uma Osmo Action Gravando aqui em 2.7K 60fps Aqui ó, pra ver o ângulo de visão que ela pega aqui ó, tá vendo? Vamos ver se ela vai dar uma chacoalhada aqui também Gravando em 2.7K Tá ventando bastante e ela está em minhas mãos Sem nenhum suporte, sem nada Então pode ser que faça algum barulhinho De roçar na carcaça dela Contra o sol aqui Mas essa câmera aqui eu achei ela melhor que a Hero 7 O pessoal quer comparar ela com a Hero 9 Não tem como, né? Porque a Hero 9 Olha o tempo que saiu a Hero 9 A Hero 9 é uma das GoPro A primeira que saiu com a telinha na frente E a Osmo Action já tinha essa telinha na frente Isso aqui é a Osmo Action 1 Então já tem essa tela na frente Mas não tem como comparar ela com a Hero 9 Pra comparar com a Hero 9 Teria que ser a Osmo Action 3, 4 Mas essa aqui é uma câmera muito boa Uma câmera muito interessante E se ter ela E aqui ó, se você der dois Deixa eu ver se é dois toques na tela Não Se você der um toque na lateral aqui Você consegue passar pra telinha na frente Pra você fazer seus vlogs Tudo certinho Isso que é o interessante dela Essa aqui é a paradinha legal, entendeu? Deve fazer os vlogs Agora, deixa eu mudar de novo Aqui ó Passar pra outra tela Segura, segura Tem que apertar e segurar Aí ó Essa aqui é a área 51 A área de voo A área 51 Então essa área aqui É uma área muito interessante Pra se voar Porque aqui cabe todo mundo O pessoal fica Tem o pessoal que ora ali em cima Tem o pessoalzinho Que fica tocando violão O pessoalzinho Que solta pipa E outros pipa E o pessoal que voa com drone E do lado dela aqui A gente tem uma Antena Da Claro Tem um carrinho da Claro ali ó Se eu for fazer uma atenção Eu tô aqui na antena da Claro Pode ser que Isso aqui que me deu a interferência É difícil dar interferência Pode ser que isso aqui Que tenha me dado interferência hoje No meu voo Quer uma pinguelinha? Fica com cuidado Passar aqui Esse bairro Que eu estou filmando aqui É uma divisa de bairros aqui ó Pra cá É Jardim de Cerejeiras E pra cá Já é o Parque Novo Horizonte O que eu gostei dessa câmera aqui É o áudio dela Estou falando com ela aqui A mais ou menos uns 50 centímetros de mim Pra tá na minha mão né Pra tá na altura do meu peito 50 centímetros E ó Calanguinho legalzinho Se isso pegou E o áudio dela sai muito bom cara O áudio dela sai perfeito Vou dar uma corrida Ó outro calango aqui ó Que cheio dos calangos Vamos dar uma corridinha aqui Pra ver a estabilidade dela Tá dando uma corrida Que tá calhando bastante A estabilidade dela Então pra você que não tem um gimbal Essa câmera aqui é uma boa opção de compra Ela é mais barata que a GoPro E eu acredito que tenha uma qualidade melhor Chegando até a GoPro 8 Aqui a área 51 como eu falei Esses prédinhos aqui São os prédinhos da CDHU Os prédinhos da Quadra E olha os prédinhos arrumadinhos Os prédinhos bonitinhos Bem organizadinhos Cerca elétrica E pra baixo aqui ó Como eu falei O Novo Horizonte E aqueles prédios lá embaixo Onde você está pegando Aqueles prédios lá embaixo É a NRV E eu moro naquelas três torres ali Que tá aparecendo As três torres cinzas É o condomínio onde eu moro Ó, tá aparecendo um pedacinho Do meu prédio ali Com pipa Olha a entradinha do condomínio aqui ó CDHU, opa, é bonitinha O interessante dessa Osmo aqui Que você consegue colocar ela na vertical E fazer vídeos na vertical com ela Ela muda a sua tela A sua tela para vertical Aí você consegue fazer os vídeos Shorts Vídeos pra Tik Tok Instagram Facebook Tudo na vertical já Esse aqui é o barato dela A Hero Eu só tive até a Hero 7 Na Hero 7 Eu não lembro dela fazer isso Na 8 Pode ser que faça Mas na 7 Eu não lembro Vamos ver o calipto aqui ó Olha as torres E eu gostei muito dessa câmera Estou esperando chegar agora Um pack de bateria para ela A bateria dela dura duas horas Não é tão demorada para carregar Eu achei até rápido Estou esperando chegar também O adaptador O adaptador de microfone externo Porque essa câmera aqui Ela foi feita para usar também Com o microfone externo Apesar do microfone dela ser muito bom Ela também foi feita para usar com o microfone externo Aí a vantagem é que você pode estar com ela E com a telinha Essa é a vantagem Vou virar aqui E é isso aí E a gente vai ficando por aqui Se você gostou Deixa seu joinha, seu like, compartilha Faça a porta da família A gente não está sabendo Eu te vejo na próxima Eu te vejo na próxima Eu te vejo na próxima Eu te vejo na próxima